Música Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb desloca para o Vaticano, a tu participa e a consistório. Música A gente participa e a consistório para o Carro de Alphonse, a presidência do Papa Francisco e a Lauren Ruanulo de Singhito Flanagosto e o Vaticano. Música A gente participa em Locraip, a gente participa em Roma e depois em 1924, 1925, a gente participa em Seminarista Sira, a gente participa em 26, a gente participa em 27, a gente participa em Ceremonia, a gente participa em Consistório, a gente participa em Vaticano. Depois, depois de Consistório e 29, 30, saímos em encontros e não tem, há um Papa, saímos em encontro, há o Carreal Sira Roto, há o Carreal Sira Roto, há o Carreal Sira Roto, há o encontro de 29, até 30 de agosto. E depois termina no dia 30 de agosto, no dia 30 de agosto, no dia 30 de agosto, depois da cerimônia da Nema, que você assurou malvado, o cardeal será ásia-ninha, você ia, também os convidados, o cardeal será ásia-ninha, e aí no dia 30 de agosto, você ia falar em encontro, o cardeal será ásia-ninha, e depois de 31, você ia a encerramento, a missa, a Rottimor, a Ancila, que não é, escola, a Roma, escola, a Roma, e aí você ia ao horário, de 31, você ia lá a missa, a Rottimor, e aí você ia a fila, a Maitimor. Então agora, no dia 30 de agosto, você já ia a notícia, e lá lá lá, você já ia, mas também, a Amibara, então, você ia em encontros, lá em rua, lá em rua, lá em rua, mas se tornou, depois de maio, então, 30, 30, 29, 30, né, e aí até em encontro, não é, o cardeal será todo, não é, trata assunto, não é, importante, e aí é uma carreira ninha, documento, não é, a Rottimor, que tem uma amia, também, trata, não é, mas aí até em encontros pessoais, nessa cerimônia, por enquanto, se dá a agenda, ainda, mas aí até em encontros, nessa ninha, e sem dúvida, em encontro, a missa, a Sormalo, a missa, e aí, beleza, encontro informal, se durante a menina, a Sormalo, né, sem dúvida, a missa, a Sormalo, com a lei, a Batruma. Então agora, lá, e a informação, aí, né, onde, a gente, a gente, a barca, a gente, a gente, em princípio, depois de 20, depois de 27, 9, ou 30, você, a fila, a família, então, lá, já, lá, já, 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 já Atene é que a ataca depois, não é que você vai falar mais de morro. Atene é que a gente tem 20 pessoas. 21 pessoas, né? Santo Padre Nomeia, a todos vocês, a todos vocês, a todos vocês. Atene, né? Atene, agora ela não é em Ruanulo, né? Se simu canário, né? Atene, então, a gente tem a Europa, né? Atene, a gente tem razão rástica, né? Atene, a gente tem razão para o Papa, a gente tem a minha proposta e a gente tem a minha resignação. Dom Virgilio se fila Mãe Timor-Leste e a Loron Lima, Fulano Setembro, no Loron Nen, Fulano Setembro, e a Tuku Tolo, Loro Craic, se preside em missa agradecimento e a Tassi Tolo, Ramuto Kossarani Sira, Rússia Arquidocese Dili, Diocese Bocão, no Maliana. Tirazenda, Bispo Seitoi Aeroporto Filmesino Roma, e a terça-feira, Loron Ranulo Sintolo, Fulano Gosto, Tuku Ida, Lio Minuto Ranulo, Recém Lima, Loro Craic. Tanto, a agenda quarta-feira, Loron Ranulo Sintolo, Fulano Gosto, Arcebispo Arquidocese Metropolitana, se visita Colégio São Pedro e Radader, no se continua, encontro o reitor colégio uniano e a parte da Ucraic. E a Loron Ranulo Sintolo, Fulano Gosto, Dom Virgilio se participa e é consistório da Cardeal Fonsira, incluído Dom Virgilio, nebe Nuda Cardeal I Timor-Leste, no Cardeal mais jovem, entre Cardeal Fonsira Celuc, nebe Papa No Meia, e atinan idanem. Equipo Cobertura, Jemen. Equipo Cobertura, Grazie.